Pois não, dá vontade. Pode desenhar, rapidinho. Ah, vou prestar atenção, isso. Tá sempre prestar atenção, ela tá sem voz, gente, é isso. Vou, olha só, tem uma lenda até bonitinha, viu? Vou te contar, muito bem, o quê? Um segredo. Oba! Ela vai contar, revelar um segredo pra gente. Não é piada não, né? É um segredo só. Tá, vou te contar o segredo na câmera do Marquinhos. Vai lá, Marquinhos, ela vai contar o segredo. Atenção, gente, atenção, para tudo, para tudo. Ela vai contar o segredo. Pare! Vai! A minha voz voltou! Ah, meu Deus do céu! Não falam essas coisas, né? Mas voltou, voltou, gente. Tem gente que não gostou muito que a sua voz voltou, né? O Miguelzinho reclamou. Ele adorou. É, o Miguel falou assim, mas tava tão bom, hein? O Fábio... Ela tava silenciosa. O Fábio... Ele falou que Deus ouviu as preces. Ele ouviu as preces, ele só se fugiu, gente. Ó, Hernandes, e pra comemorar a volta... Então vai! Você voltou! Aplausos, Zonan! É. Aplausos, Vatendoro, voltou. Pra comemorar a volta da minha voz, eu vou fazer duas coisas aqui. Vai, vai. Vou mandar um beijo pro pessoal que tá aqui na internet. A gente, a Maria Moraes, o Giuseppe Lopes, o Douglas Senna, o Éder Júnior e Eliel de Jesus. Ótimo! Então um abraço pra todos. E é o que adorou a história dos cães. Ah, muito legal, muito legal. Conta uma piada pra gente ficar feliz aí hoje. Vou contar aqui. Em autoação. Vou até arrumar meu cabelo porque eu não gostei muito do que tá ali. Vai, vai. O sujeito tava em busca de uma casa pra alugar. Aí ele tava lá passando na rua em frente à casa e perguntou pro Caipira que tava lá também. Ô moço, você sabe quanto que tá o aluguel dessa casa? É. Aí ele falou assim. Ah, sei sim. R$ 750. Olha só. Aí o rapaz pegou e perguntou pro Caipira. Mas você sabe se passa ônibus aqui na porta? O Caipira virou pra ele e falou assim. Olha moço, eu já vi passar geladeira, fogão, mesa, sofá. Mas geladeira não. Mas ônibus não. O ônibus não passa na porta. Boa. Boa. Olha só, Dodô. Para, Dodô. Tá tremendo aí com a câmera. Que boa. Essa foi muito boa. Quer dizer, não passa o ônibus na porta. Não passa o ônibus. É. Passar geladeira, sofá, fogão. Mas ele respondeu certo. Respondeu certo. Foi na lata. É? Foi na lata. Foi na lata. Foi no jantar dos patos. Agora, atenção, o jantar dos patos. Essa é boa você de casa. Prepare. Se estiver almoçando, tome muito cuidado que você pode se engasgar. Não é? Vixe. É muito boa. É muito boa. Os patos estão lá jantando. Aí o pai vira e faz. Quá. A mãe. Quá. A filha. Quá. Aí o filhinho vem e fala. Quá, quá. E leva uma bofetada do pai. Olha. Aí ele. Por que você fez isso? Isso é para você aprender a não mudar de assunto, menino. E leva uma bofetada do pai. Isso é assim, menino. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer isso.